Olá, está no ar mais uma edição do Minuto Líder. Em uma partida recheada de alternativas, o Piracicaba Kenny Cutters mostrou força e poder de reação para derrotar o então invicto americano Weavers por 21 a 18. O jogo foi realizado no dia 19 no campo da Faculdade de Educação Física da Unicamp, em Campinas. A vitória colocou o time Piracicaba na liderança da Conferência Caipira do Campeonato Paulista de Flag 8x8, modalidade do futebol americano. De quebra, o resultado positivo garantiu aos cutters a classificação aos playoffs e o título simbólico da Divisão Sul. Natália Brasulato continua colecionando títulos em 2018. A conquista mais recente aconteceu no dia 18, quando a atleta faturou medalha de ouro no aberto da Paraíba, competição válida pelo Circuito Open Nacional e organizada pela Confederação Brasileira de Karatê. A vitória na categoria menos 68 quilos foi a quinta obtida nesta temporada pela atleta de Piracicaba, que é a atual campeã dos Jogos Pan-Americanos. A Associação de Canoagem de Piracicaba subiu ao pódio seis vezes na segunda etapa do Circuito Paulista de Canoagem Slalom Dual e Tiro Livre, que aconteceu no dia 19 na Lagoa da Área de Lazer do Trabalhador, em Piracicaba. O evento, que teve apoio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, contou com a participação de 74 atletas. Eu sou Daniela Imoura e esta foi mais uma edição do Minuto Líder.